Música 1989, Campinas recebia nesse ano um dos principais eventos culturais de sua história, a Mostra Internacional de Teatro. Artistas de todos os cantos do mundo, peças em várias línguas, público ansioso por assistir arte de qualidade. O MIT, que teve uma única edição, marcou época, mas apenas 25 anos depois ganhou um evento que reviveu principais atrações, debates de ideias e uma exposição de fotos e vídeos. A Mostra MIT 25 Anos aconteceu em novembro no SIS Donabara. É uma atividade que a Universidade de Campinas investiu por muitos e muitos anos, nas artes cênicas e na dança e tudo o que envolve esta área. O investimento em extensão cultura, arte, é um vínculo muito importante para a cidade e é um investimento da Unicamp para a cidade de Campinas. O sucesso do MIT fez surgir no ano seguinte o Festival Internacional de Teatro, FIT, promovido pela Unicamp. Ao todo, foram quatro edições que propiciaram a apresentação de espetáculos ao público, mas também o avanço do ensino e da pesquisa na área de artes cênicas. Foi um momento particularmente feliz e talvez tenha sido o último grande momento da cultura aqui, das grandes produções, porque depois, uma outra coisa, existiam outros produtores fazendo coisas também na área de música, na época, que eu não perdi o contato, que faziam coisas bacanas, o Morena Jazz Festival, um monte de coisa, isso tudo foi caindo no esquecimento e acabou. Eu acho que eu lembro de uma cidade que tinha uma vida cultural muito mais ativa e importante do que tem hoje. Evoluímos em vários setores da vida humana, mas a cultura começou a ficar muito massificada. O grosso do que a gente tem no dia a dia, do que a gente vê, tudo muito impositivo, massificado e, às vezes, consequentemente, sem qualidade. O que eu lembro de 25 anos atrás era que fervilhavam as ações artísticas, teatro, dança, música, multimeios, tudo muito feito na raça, muito criativo. Exatamente pelas dificuldades que se tinham tecnológicas. Marcos Calói, idealizador no MIT, lembra o contexto de criação do evento, a partir de viagens pelo Brasil e exterior. Você tinha uma orquestra sinfônica, naquela época, regida pelo maestro Benito Juarez, com grande parcela dos seus músicos, inclusive da Unicamp, que faziam apresentações na periferia, tocando música popular. Você tinha todo um movimento artístico ocorrendo, a criação do Conselho Municipal de Cultura de Campinas, a criação da Lei de Incentivo à Cultura de Campinas. Então, tudo estava em ebulição. Eu acho que a mostra e o FIT surgem dessa iniciativa. O Paulo Renato, reitor na época, era uma pessoa muito sensível, muito aberta à questão cultural. A mostra, na verdade, foi um balão de ensaio para a realização do festival. A gente fez uma extensão do Festival de Londrina, do Filo, ao que a gente agradece muito, a Nitz Jacom, até hoje, é uma figura incrível. Com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado, na época o Fernando Moraes era o secretário de Cultura do Estado de São Paulo. Com o apoio da Prefeitura, com a Unicamp e algumas outras instituições que vieram junto. O próprio SESC, a Cultura Inglesa, a Aliança Francesa, entre outras, sempre tinha um apoio muito grande de toda a sociedade. A sociedade estava imbuída em realizar ações como essa. Ele destaca que hoje a cidade voltou a ter condições para promover eventos da mesma dimensão. Realizar esses 25 anos, na verdade, é colaborar para um momento que eu acho muito semelhante ao que a gente tinha há 25 anos atrás. Eu acho que a gente está dando uma colaboração, trazendo uma reflexão, uma visita a esse passado e ajudando a que a gente retome este período ou este movimento cultural para a cidade de Campinas. Nós estamos, de novo, eu acho que respirando, começando a respirar novos ares na cultura, nesse movimento cultural da cidade de Campinas. A primeira-dama de Campinas e doutoranda em música, Sandra Ciossi, também recordou a agitação cultural causada pelo MITE e falou da importância de integrar universidade e prefeitura na área cultural. A gente tinha um desejo muito forte de levar tudo que a gente estava aprendendo ali dentro da universidade, que estava tudo burbulhando ali as ideias. A gente tinha muito desejo de levar para fora, de espalhar pela cidade, de ocupar os espaços. O poder público tem que saber quem é que gera o conhecimento, quem é que está produzindo conhecimento, para a gente poder levar coisas novas para a cidade e não ficar num modelo desgastado. Quem é que está produzindo isso? A universidade. Então a gente tem que, é só propiciar que as pessoas estão lá produzindo, é só levar para fora. Legenda Adriana Zanotto